Bom dia pessoal, bom dia! Vamos para mais uma brincadeira, vamos se divertir, né? Essa brincadeira chegou meio pesada, meio punk aqui. Mas faz parte, né? Esse aqui veio lá do Mato Grosso. É um motor de astro. Eu não lembro a cilindrada, eu vou abrir ele aí eu já sei, né? E... Vamos dar uma geral nele. Ele ficou parado há muito tempo, os cabos de vela comido por rato e um monte de coisa. Mas faz parte, né? Senão o Santiago não se diverte. Se não ver as brigas, o Santiago não se diverte. Então tem que vir as brigas. E as brigas feias. Valeu? Logo logo vocês vão ver ele virando também. Abraço, um bom dia a todos!